Vamos ver hoje como analisar os relatórios das campanhas, os relatórios de desempenho do Hamper, como que as nossas campanhas estão desempenhando. Então, vamos pegar uma qualquer aqui nesse nosso exemplo. Então, lembrando, eu entrei aqui, abordar, cadências, né? Aí eu clico, seleciono a minha cadência que eu quero analisar, pego essa aqui, beleza? Eu tenho várias abas, eu vou, na minha análise vai ser aqui, na sequência, né? A sequência, ou seja, eu vou querer ver o desempenho de cada um dos e-mails que está nessa minha cadência, né? A sequência de e-mail. Cada um desses aqui é um e-mail que está na minha cadência. Então, antes de seguir, vamos entender que eu tenho várias fases quando eu faço a minha prospecção. Então, envio, ou seja, eu estou enviando o e-mail, então quero ver quantos chegaram, né? Ou seja, a minha taxa de entregue, que posso chamar de taxa de entregue ou de bounce, ou seja, o bounce é o contrário da taxa de entregue. A taxa de entregue é quantos e-mails chegaram e a taxa de bounce é quantos e-mails não chegaram, proporção. E aí, depois, a gente vai ver o que faz em cada um desses casos, como é que a gente interpreta o dado. Depois tem a abertura, ou seja, quantos e-mails foram abertos e a métrica, a taxa de abertura, quantas, depois que as pessoas abrem, tem a taxa de resposta, então a gente vê qual é a taxa de resposta e depois a oportunidade, ou seja, de quantas pessoas responderam, quantas abriram a porta, ou seja, quantas se tornaram oportunidade. A gente vai focar nesse vídeo somente sobre o hamper, né? Porque quando alguém responder, abrir a porta, se torna oportunidade, aí já a gente entra no universo do CRM. Então, a gente cadastra isso lá dentro e será o CRM que nos dirá quantas oportunidades foram criadas e, como a gente sabe quantas respostas foram enviadas, a gente consegue, assim, calcular a taxa de oportunidade, como o número de oportunidade criada dividido o número de respostas. Mas vamos focar no hamper. Então, primeiramente, o envio e o bounce. Então, por exemplo, se eu for ler aqui, eu vou ver que o primeiro e-mail, ele tem uma taxa de balance de 113, ou seja, 19% dos e-mails não foram entregues, né? Então, o que que eu faço nesse caso, né? Então, primeiramente, o que que significa? Que nem todos os e-mails que eu mandei foram entregues, certo? Então, muitos deles, alguns deles, pelo menos, não foram entregues. O que que eu faço? Eu preciso ver essa empresa, porque, às vezes, um e-mail da empresa existe, não existe, porque o cara saiu da empresa e outro existe. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer, por exemplo, o análise, se eu pegar as empresas, vou dar um exemplo aqui, empresa, status, entro aqui, lista de contatos, né? Empresa, status, bounce, aplicar, e começo a ver, por exemplo, vou pegar essa primeira aqui, tá? Beleza, se eu pegar essa primeira aqui, me deu bounce, tá vendo? Eu preciso ver se tem outros contatos da mesma empresa que estão sendo abordados, né? Vão ver primeiro se tem e depois vão ver o porquê. Nesse caso, por exemplo, eu tô vendo que eu tentei contatar, prospectar quatro pessoas da mesma empresa, mas todos deles deram bounce, então significa que, na verdade, nem consegui entrar em contato com a empresa. Então, significa que todas as minhas tentativas não foram boas. O que que eu vou fazer? Qual que é a minha sugestão? Eu vou entrar no site e continuar prospectando, se tiver outras pessoas para prospectar. Lembrando que posso fazer isso tanto dentro do site da empresa, quanto dentro da página do LinkedIn da empresa. Então, vamos ver se o Ramper reconhece outras pessoas aqui. Ó, tem outras. Obviamente, eu sempre tento pegar alguém que seja mais próximo do trabalho que a gente faz, caso não tenha consultor comercial, por exemplo, caso não tenha ninguém, vou meio que testar. Esse aqui são os caras que eu já capturei, mas a gente vê que deram todos os bounce, né? Aí, vou pegar normalmente entre dois e três, não mais que isso. Ah, por que que você pegou esse Rodrigo e não contato? O Rodrigo é o nome, né? Contato é mais genérico, e aí eu peguei esse cara sem posição, porque eu não tenho outras pessoas, não identifiquei outra pessoa com posição, fora esse aqui que eu já tinha selecionado, tá? Então, o que que eu faço? Seleciono esse cara e mando para a minha cadência, beleza? Então, eu já vi que tem outras pessoas da mesma empresa ainda na cadência. Tem outro caso em que, por exemplo, voltando aqui, então lembrando aqui, todos os contatos da mesma empresa deram bounce. Aí, vou fazer de novo, vou dar outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu vou ver o terceiro. Eu estou escolhendo o terceiro, porque eu já fiz esse teste, né? Para deixar o tônico bonitinho. Tá vendo? Eu tenho um bounce, mas eu tenho já, ou tenho até uma pessoa que coloquei novamente, e tenho já pessoas que se interessam, ou seja, que se posicionam aí na empresa, se posicionam. Então, esse aqui, nesse caso, o que que eu faço? Eu coloco como, posso colocar como neutro. Ou seja, eu limpo a minha lista de bounce, ou seja, eu já revisei isso, mas não faço outras capturas. Por que não faço outras capturas? Porque eu vi que a empresa, ou se posicionou, ou tem outras pessoas cujo e-mail existe, tá? Então, é importante. Voltando aqui, deu bounce, eu faço esses dois métodos, né? Dois cenários. Então, primeiro cenário, todos os contatos da empresa são bounces. Então, eu entro na empresa e capturo outros contatos. No segundo cenário, nem todos os contatos são bounce, eu não faço nada, porque tem outros contatos que estão sendo empatados. Tá? Então, isso, o que que eu faço? Lembrando que o bounce está atrelado à taxa de entrega, ou seja, a qualidade dos meus contatos. Ok, os contatos chegaram, tá vendo? 78%. Aí, o que que vem depois? Abertura. Então, aqui, nesse e-mail, nesse template, tem uma taxa de abertura de 17%. Como é que... E aí, aqui, a abertura, está atrelada a taxa de abertura. O que que determina, o que que melhora a taxa de abertura? É o assunto, né? Porque a primeira coisa que a pessoa vê é o assunto, é nesse momento que ele clica. Então, é como se fosse taxa de abertura, como se fosse a taxa de clique no assunto para ler o e-mail. Para aumentar isso, o que que eu vou fazer? Eu vou mexer no título, certo? Do meu template. Então, provavelmente, já tem parceiro de marketing, posso testar ou tirar a empresa, ou colocar o nome do cara, ou mudar o título que estou colocando aqui. Por exemplo, em vez de ter parceiros, a gente pode colocar, já tem fornecedor, ou alguma coisa mais pautada na dor, vocês têm problemas com marketing, no caso, com o processo, com a situação que a gente resolve, enfim. Taxa de abertura atrelada ao assunto, tá? Abriu. Aí tem a taxa de resposta. A taxa de resposta, ela está atrelada ao corpo. Então, lembra, o cara abriu o e-mail, certo? E aí, o próximo passo que a gente quer que ele responda. Então, para aumentar a taxa de resposta, a gente tem que mexer no corpo do e-mail. Para aumentar isso aqui. E essa aqui são taxas neutro e de interesse, que a gente não considera essas métricas, porque realmente a gente não confia muito nas métricas do hamper, né? Então, a gente usa mais como norte. Tudo que importa é que o hamper entregue esses e-mails, se bem que a taxa de bounce é relativamente alta. E ao entregar esses e-mails, quando a pessoa responde ou se posiciona, a gente não quer que ela seja empatada mais. O resto, digamos, do processo é feito via CRM. Então, eu não confio muito nesse tipo de métrica de qualidade de contato e tudo mais. Mas é isso. Então, a gente viu que se a gente está enviando e dá bounce, o que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar outras pessoas da empresa, né? Então, volto a falar, se tiver outras pessoas que estão sendo abordadas pelo hamper, eu não faço nada. Se todas as pessoas da empresa estão com bão, se eu procuro outras pessoas da empresa. Taxa de abertura. Se a taxa de abertura for baixa, como é que eu vou trabalhar melhor o assunto? Taxa de resposta. Se a taxa de resposta for baixa, o que eu vou fazer? Vou mexer no corpo do e-mail. Taxa de resposta. Taxa de resposta. Obrigado.